Hoje eu vou passar para vocês uma dica sensacional para nunca mais fazer poeira seja no tijolo, no bloco ou na parede que você vai cortar uma serra mármore ou uma maquita se liga nessa ideia que ela é super mega 10 um pedacinho de tubo de 50 milímetros, 10 centímetros um cap de 50 milímetros você vai precisar fazer um furinho com a broca bem fininho aqui olha ele tem que ser furado vai precisar de uma lua de 50 e uma redução de 50 para 25 você vai precisar também de uma outra redução de 25 para meia um pedacinho de tubo de meia e um joelho de meia o que eu fiz? eu furei essa redução e coloquei uma mangueirinha, ela passa por dentro do tubo olha aí colei aqui com a cola instantânea aí fica uma passagem livre daqui para essa mangueira fiz uma adaptação aqui com uma torneirinha como que vai ficar a montagem? vai pegar o tubo de 50 coloca ele aqui na luva o ideal é que você cole importante você colar essa adaptação que você encaixa aqui e esse daqui vai tampar esse suporte aqui nada mais é do que um reservatório de água ele tem a função de jogar água ali próximo do disco para evitar levantar poeira aqui na maquita eu fiz uma adaptação com tubinho de meia tirei o parafuso e adaptei ele olha agora o reservatório você acopla ele aqui olha e aqui você pode deixar ele em pé se você for cortar no piso e se você for cortar a parede você deixa ele com essa inclinação a mangueirinha nós vamos adaptar aqui veja como que vai ficar o detalhe aqui da mangueirinha ela passa por baixo e ela fica rente ao disco o reservatório de água nós controlamos pela torneira vai abrindo a torneira e vai saindo a água aqui estamos aqui com a água vamos completar o nosso reservatório equipamento da desligada da energia agora só fechar com o tampão vamos agora abrir o reservatório observe que vai começar a sair água ali observe que não faz sujeira não levanta a poeira se for cortar a parede você inclina aqui e você faz o corte na diagonal aqui para cima bem simples fácil de fazer algumas ferramentas de hoje ela já vem com adaptação para você adaptar a mangueira mas tem lugares que você não consegue utilizar a mangueira de água e esse suporte vai te ajudar não atrapalhe nada não pesa o seu equipamento faça o manuseiro eu espero que você tenha gostado desse vídeo um grande abraço e tchau tchau Fala meus queridos hoje nós vamos passar uma dica sensacional para vocês época de calor calor está chegando e tem o que? penilongo, muriçoca, inseto e as vezes você não consegue dormir com a janela aberta por causa desses insetos vamos hoje ensinar para vocês de uma forma bem econômica como colocar telinha na sua janela para você dormir com ela aberta então você vai precisar dessa telinha aqui você encontra em depós de material de construção a metragem vai de acordo com o tamanho da janela vai precisar também dessa canaleta de fio mas muito cuidado observe aqui olha o detalhe do fechamento dela tem que ser essa canaleta se não for essa não tem jeito de fazer não vai ficar bom então mede a sua janela e compra a quantidade certa vai precisar da tesoura parafuso se for fazer na parede de alvenaria você vai precisar de parafuso e bucha 6 para vocês furarem o estilete e parafusadeira primeira etapa já foi concluída vamos agora fazer a medição para colocar a telinha pegamos aqui um pedacinho da canaleta furamos eles fizemos dessa maneira aqui olha travou a telinha dessa maneira não vai forçar a capa aqui que vai encaixar e aqui embaixo nós vamos esticar e colocar também essas travinhas aí vai ficar a telinha esticadinha olha pessoal finalizando a nossa janela a telinha ficou bem esticada passamos para vocês todas as etapas como fazer travamento muitas pessoas não conseguem estalar porque na hora que vai esticar ela sai eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo um grande abraço e tchau 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 tchau